Fernando Pras colou lá no podcast do Paulistão, inclusive, já vou deixar o link aí pra vocês assistirem completo. E falou aí sobre um dia que vocês com certeza vão lembrar, que é o Acabou Petros. Ele contou aí os bastidores, né? Aquele momento ali que, obviamente, só o jogador e o goleiro vão saber o que que aconteceu. Então vamos ver o que ele falou aí e depois a gente dá uma comentada. Fernando Pras, grande goleiro aí da história do Palmeiras. Bora lá, então. Exato. Todo mundo falando que é ídolo, ídolo. E tem uma frase recorrente aqui, até o Fernando Pereira mandou, que ele abre aspas aqui, ó. Acabou Petros. Conta desse momento pra gente. Essa nem eu sabia, cara. Semifinal do Paulista 2015, tá que era? Aí o Robinho erra o primeiro pênalti e depois a gente faz o que a gente faz, a gente faz o que a gente faz. E aí ninguém mais erra, aí o Elias bateu o último pra fechar a sede, quinta. Aí eu defendo. Aí vai pra as alternadas. E aí nisso o Petros vai bater. E eu vou pular do direito, vou pular pro lado direito na minha cabeça. E o juiz apita e o Petros fica. Acho que ele ficou uns 15 segundos parado, cara. Parado, né? E aí o juiz fez assim pra ele. Vai, vai. Já autorizei, vai. E ele ficou lá parado. Aí ele veio, veio. E eu, lado direito, lado direito. E não sei porque na hora eu pulei pro esquerdo. E peguei. Só que quando ele ficou parado, eu sabia. Ele tava fazendo isso aí pra tentar me desconcentrar e se concentrar. E aí eu comecei a andar de um lado, andar pro outro e ele não vinha. Comecei a apontar e ele não vinha. E eu falei, pô, vou ter que fazer alguma coisa. Aí quando ele começou a correr, eu falei, acabou, acabou. Mas assim, foi natural. Tanto é que depois eu fui num programa esportivo. O cara que me mostrou não lembrava o que eu tinha falado. Foi uma premonição mesmo. E aí ele bateu, eu troquei de canto e peguei pra onde ele. E funciona, né, isso com o atacante? Então, assim, me perguntaram já, mas tua ponta pro lado que tu vai pular? Tua ponta pro lado contrário que tu vai pular? Ou tua ponta pro lado que tu quer que o cara bata? Ou tua ponta pro lado que tu não quer que o cara bata? Exatamente. Fica essa dúvida. Eu falei... O cara aponta pra direita e fala, e agora? Então eu falei assim, cara, não sei. Mas como assim? Eu falei, não, sei. Porque assim, se o cara botar a bola... A gente parte do princípio que o batedor de pênalti é o especialista. Se o cara botar a bola, contar cinco passos, respirar, olhar onde vai bater, mentalizar o pé. Eu vou caminhar aqui, vou botar o pé de apoio, vou bater aqui na bola, vou virar lá. Se o cara for concentradinho, cara, é difícil deles errar. Então o que eu fazia? Eu esperava ele começar... Se eu fizer antes também não adianta, porque daí o cara não vem, espera eu fazer. Lá, me mexer e tudo. E pensa, pô, o praça tá apontando pro lado direito. Eu acho que ele vai pular pra lá. Dá tempo dele raciocinar. Mas agora se eu fizer isso, quando ele começar a correr... Você já pega ele... Ele vai pensar. Entendi. Querendo ou não, ele querendo pensar... Não, ele não vou... Só dizer assim, eu não vou olhar pra ele, eu não vou pensar. Ele já tá pensando? Já tá pensando. Ele já parou de pensar na batida, na corrida, na mecânica dele, pra... Tirou a concentração. Não, porque daí ele tá caminhando e contando os passos, três, dois, um. E ele fala, o que esse cara tá fazendo? Ele vai pular pra lá ou pra cá? Ele já parou de pensar, de olhar pra bola. Então é tentar desconcentrar o cara. Psicologia, psicologia, pô. Eu mandava lá longe, rapaz. Muito doido, né? E esse do Petros, inclusive, em 2015, ele já começa a marcar o novo momento. A gente acabou perdendo a final pro Santos depois. Mas eu acho que já começou a marcar o novo momento do Palmeiras ali, já, né? Voltando a ficar muito forte aí em clássicos, né? Muito forte em decisão. E depois perdeu o final do Paulista, mas depois lá no final do ano ganhou a Copa do Brasil. Eu acho que o Fernando Praz, ele marca muito essa época, né? Marca muito essa reformulação, esse novo momento. E ele foi importante demais, né? E no final do ano meteu até gol, velho. Ai, que maluquice. Mas esse aí do Petros é bem legal, né? Comenta aí, se inscreve no canal. Vou deixar o link dos caras aí pra vocês colarem lá e assistirem o episódio completo também. Beleza? Tamo junto.